A pergunta da Aline, como lidar com o cliente folgado? Então, gente, você sabe que isso é uma coisa muito, muito complicada. Eu acho que uma das coisas mais complicadas, Tom, na questão de venda, é você lidar com pessoas. Com certeza. No geral, até no relacionamento todo, o ser humano é... Cada cabeça é uma sentença, como diz o ditado, né? Exatamente. Então assim, gente, como lidar com o cliente folgado? Olha, às vezes você... André, ela sempre fala sobre você fazer uma seleção do seu cliente. Exatamente. Né? Então assim, tem algumas maneiras de você filtrar o cliente que você quer. Não é verdade? Então se às vezes você vê que um cliente vai te dar problema, você já pode filtrar ele. Claro, você não pode ser desonesto, né? E nem mal educado também. Nem mal educado. Mas, por exemplo, você vê que aquele cliente vai te dar dor de cabeça. O cara é folgado, fica pedindo muito desconto, alguma coisa do tipo. Pode acontecer que, magicamente, você não tem mais agenda para atender. Não é verdade, Tom? É verdade. Estou com muita demanda, estou com muita procura. Você não vai ter mais agenda. Meu querido, olha, eu gostaria tanto de atender você, mas, poxa, infelizmente eu consultei aqui a minha agenda. E eu não tenho disponibilidade para determinada data. Não é verdade? E outra coisa, gente. As pessoas só fazem para a gente aquilo que a gente permite que elas façam. É verdade. Então, se às vezes um cliente é folgado com você, é porque ele não vê você como um profissional. Provavelmente, você não passa confiança para ele que a forma que você trabalha não permite determinados tipos de conduta. Por exemplo, você já viu, é porque folgado é muito amplo, né? Mas, você não vai em uma loja, no shopping, aquela loja que uma peça de camisa custa 500 reais e vai ser meio folgado lá. Ou a probabilidade é um pouco menor. Porque você sabe que aqueles profissionais e aquele ambiente que você está conversando não permitem esse tipo de conduta. Então, às vezes a pessoa é folgada, às vezes não é isso. Mas, às vezes ela é folgada porque ela não vê você como um profissional. Ela vê você como uma pessoa que faz um negocinho para ganhar um dinheiro e eu estou te ajudando. E aí, se eu estou te ajudando e não consumindo um serviço de um profissional, eu tenho mais liberdades. Não é verdade, Tom? Sim, com certeza. Então, se eu só estou te ajudando, ah, eu vou comprar isso lá para ajudar ela. Porque ela está conversando. Isso é um tipo de cliente que pode pensar que ele tem um milhão de direitos. Que você vai fazer o bolo, vai lavar o pezinho dele, vai esfregar, entendeu? Uma massagem nas costas. Uma massagem nas costas. Então, primeiro, você pode tentar selecionar os seus clientes. Segundo, ter uma postura profissional que não vai permitir que ele tenha liberdade de tratar você dessa forma. Tá bom? Essa é uma sugestão. Claro que tem gente que é ruim por natureza, é folgado mesmo e aí não tem muito o que fazer. Aí é só tentar se livrar mesmo. Mas, às vezes, pode ser um indicativo de que você não está conseguindo transmitir a imagem que você deveria. É verdade. Claro, se for esse o caso, não se preocupe. Tudo dá para a gente melhorar com o tempo. Sim.